Eles para lá chegarem têm que o fazer, ok? Então, tem muito a ver com a integridade com que cada pessoa individual aborda estas problemáticas, mas não tenho as dúvidas nenhumas que a partir do momento em que uma estrutura de campanha do PS perceber a potencialidade que tem, por exemplo, numa segmentação de vídeo, onde eu consigo estar 5 semanas a lançar conteúdo todos os dias nos diferentes placements, nas diferentes plataformas, de forma a condicionar a opinião da pessoa sobre determinado tópico, ou seja, a política tem muito a ver com atração, mas com recorrência para manter os pontos de contacto para quando chegas a um momento decisivo, fazer um forcing e depois poder votar. Isto foi o que Bolsonaro fez, foi o que o Trump fez, foi isso que eles fizeram. E quando o PS perceber isso, não vai tentar legalizar isso, vai usar isso a favor. Eu digo PS, eu não sou partidário, um PSD é igual. Eles vão usar isso a favor e isso tem muito a ver com o estigma que existe na política e com a mentalidade que eles têm própria, ou seja, há muito mais aqui uma vertente geral, filosófica, isso é que eu estou preocupado, que é, eu tenho que ser ético, ok? Eu tenho que ser ético naquilo que fazes, mas é difícil quando tu tens uma arma destas nas tuas mãos. Eu, em Guimarães, tenho uma arma destas nas minhas mãos. Era aquela história que eu estava a contar, de alguém, de um grupo, que neste momento, num grupo de Facebook, que contou um storytelling todo de como é que colocou uma pessoa num país da Europa a presidente do país. Pronto, e o PS continua na vida dele, nas campanhas dele, nos comícios com a JTS, que são todas muito lindas, estão completamente desligados do mundo. Esse senhor, que tem uma empresa muito grande de grow hacking, foi contratado especificamente para fazer uma pequena tarefa. Quando a diretora de campanha o viu e falou com ele, ele conseguiu explicar esta mentalidade que ela não estava bem a perceber, ela renunciou ao cargo e colocou-o a ele como diretor de campanha para perceberem a potencialidade disto e ganhou. Porque foi ocupar espaços que ninguém estava a ocupar e isso é que eles não conseguem entender. Enquanto que os outros lançavam, utilizavam os meios tradicionais, ele só usou meios alternativos. E com o orçamento que eles têm, é infinito. É infinito, eles não têm noção. E com o orçamento que eles têm, é infinito.